Sabemos o quanto você ama seu cãozinho, mas até mesmo os tutores de cães mais atenciosos com as melhores intenções cometem erros às vezes. Muito além do amor incondicional e a lealdade de um cão, vem as responsabilidades. Os cuidados do dia a dia devem ser seguidos com muita seriedade, para o bem do seu amiguinho e para todos ao seu redor. Eles têm sua própria forma de se comunicar com a gente. E existem coisas que nunca podemos fazer, garantindo uma vida saudável e feliz. Confira agora 14 atrocidades que você não deve cometer com o seu cão. Nunca punir ou agredir seu cachorro fisicamente ou emocionalmente. Existem muitas formas de corrigir um mau comportamento. Tudo depende da intenção com que se comunica com ele. Mostre que você não gostou ficando triste, mas nunca violento. Nunca demonstrando ser uma ameaça a ele. Nunca causar emoções negativas para fazer graça com seus amigos. Pode ser uma simples brincadeira para você, mas para seu animal, não. Pense sempre quais emoções você está incentivando. Nunca abandone seu animal. Quando escolhemos ter um animal, nossa responsabilidade deixa de ser apenas com a nossa própria vida. E sim, esse novo ser requer o mesmo cuidado, amor e atenção que você oferece a si mesmo e a todos da família. Nunca deixe de atender as necessidades do seu cão. Promova sempre um ambiente livre de sede, fome, desconforto, dor e doença, medo e estresse. Não cuidar também é abandonar. Nunca deixá-lo desconfortável quanto ele está se expressando e sendo do jeito que ele é. Cada cão tem seu organismo, personalidade e necessidades específicas. Repreendê-lo pode ocasionar medo, ansiedade, estresse e afetar de modo negativo sua saúde mental. Nunca privá-lo da socialização com outras pessoas e animais. Passear para os cães é um dos momentos mais esperados do dia. Manter uma rotina de passeios fará bem sua socialização. Nunca desistir de ajudá-lo quando ele apresentar um problema de comportamento. Educar é amar. É muito importante oferecer um treinamento para estimular e desenvolver aspectos físicos, cognitivos, emocionais e sociais. Nunca adiar idas ao veterinário ou só levar quando estiver doente. As consultas a cada seis meses para verificar seu estado de saúde podem aumentar significativamente a expectativa de vida do seu cão. Nunca deixá-lo acorrentado. O cachorro não deve ficar preso numa corrente, coleira ou coda. Principalmente acorrentado. Ao sol quente ou durante os meses frios de inverno. É abusivo e as consequências podem ser terríveis. Algumas pessoas argumentam que mantém o cão preso pois ele é muito bagunceiro. Para solucionar isso, o cachorro pode ser adestrado. Nunca deixe seu cão sozinho no carro. Os cachorros nunca devem ser deixados sem vigia dentro do carro. Não importa o tempo ou a estação do ano. Um carro pode rapidamente se tornar uma espécie de estufa e fazer com que seu cão fique superaquecido e adoeça. Além disso, um cão deixado sozinho no carro pode se tornar alvo de ladrões. Nunca deixe que seu cachorro ande no carro com a cabeça para fora da janela. Seu amiguinho pode machucar o pescoço se as janelas não travarem ou começarem a fechar por acidente. Também o vento ou a sujeira pode causar danos aos olhos e ouvidos. E com a cabeça para fora, ele pode ver algo que o atraia e encoraje a pular. Nunca oferecer alimentos proibidos. O seu cachorro necessita de uma dieta equilibrada para se desenvolver de forma saudável. Informe-se sobre os alimentos inadequados e mantenha seu cão livre deles. Nunca levar seu cão a um local inapropriado ou sem ser convidado. Você não deve levar seu cachorro a algum lugar sem ser convidado. E isso não significa que você sempre tenha que deixá-lo em casa. Existem muitos locais apropriados para cães e que são sempre acolhedores com os animais. Nunca negligenciar os cuidados com os dentes do seu cão. Escovar os dentes do cão é essencial e poucas pessoas o fazem. Sempre peça a um veterinário para verificar os dentes de seu cão pelo menos uma vez por ano e antes de iniciar qualquer tratamento odontológico de forma caseira. Obrigado. 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 Obrigado.